Eai, 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 DJ Vitinho da Zé, ó Sota putaria que elas querem te dar, caixão Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca, né vagabundo? Eu sou o Mestre dos Magos DJ Pergunta Zé, ó Esse é meu respeito Sali, 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 sali Eu sou o Mestre dos Magos Talipa, 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 talipa 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 Talipa, 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 talipa Talipa, 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 talipa Talipa, 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 talipa A CIDADE NO BRASIL